Música Música Perito, Salvador, com tua provação Consagre do seu amor esta feliz união E sobre os doivos faz vencer a graça que lhes é triste Vaz-nos em paz andar, unidos no Senhor E a vida tem passado, eterno e santo amor Brigados no tempo de Deus, aspirem juntos para os céus Música 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 Música